Fala galera, beleza? Eu sou o Radziz e estamos de volta para mais um vídeo aí como vocês estão. E vamos falar aqui de jogos que estão perdendo o número constante de jogadores e será que algum dia eles vão aí meio que falir ou começar realmente a morrer de vez? Alguns já estão quase na fase de falecimento aqui. Pois é, jogos aí são poucos que realmente conseguem se manter uma constância muito grande, né? Você tem jogos tipo CSGO, Dota, League of Legends que conseguem se manter ao longo dos anos perdendo aí alguns jogadores, sim, mas não numa queda constante. Entretanto, alguns desses jogos aqui estão numa queda constante aí e talvez possam estar no caminho do falecimento. Será que vai acontecer isso? Enfim, vamos falar desses jogos aqui. E lembrando que eu vou falar de jogos apenas ali que estão disponíveis na Steam porque na Steam eu consigo ter acesso a relatório de players de quantas galera está jogando para eu poder ter base nessas informações e que melhoras para passar para vocês. E antes de começar o vídeo, se você quiser concorrer a um PS5 aí apenas por R$100 e se você não ganhar, você ganha descontos usando o cupom no mesmo valor em que você gastou. O link aí é o primeiro da descrição. Vai lá dar uma lidinha e ver se te interessa e vambora para o vídeo. E vamos abrir aqui com o primeiro jogo da lista, Fall Guys. Mano, Fall Guys ainda não... Tipo, acho que ele está um pouco longe de realmente começar a morrer e tal, mas está perdendo players de forma semi-constante. Aí, o jogo ele lançou, ele foi um estardalhaço absurdo, mané. Só se falava de Fall Guys. O jogo pumbou de uma forma que eu acho que os desenvolvedores nem imaginavam que isso ia acontecer. E de fato é um jogo bem gostoso de se jogar, é divertido. Você vai lá no Faustão, Domingão do Faustão Style, e você tem seus bonequinhos com skis que são bem bonitas e você tem que passar em uma luta de obstáculos contra outros tantos players ali junto com você. É um jogo com uma proposta simples e interessante, cara. E eu não tinha visto um jogo assim nesse estilo tão simples assim como Fall Guys. Pelo menos eu não me lembro. E aí o jogo foi um sucesso instantâneo, mano. O jogo teve ali em agosto, na época do seu lançamento, um pico de 172 mil jogadores. Algo fenomenal pra um jogo desse, tipo estreantezinho ou indizão, batendo muitos jogos AAA. Só que, conforme foi passando o tempo, o jogo foi diminuindo a player base. Em setembro, isso caiu aí pra 150 mil, que não foi um número muito grande. Mas agora, nesse mês, o jogo já perdeu, já caiu de 150 pra 83 mil. Então lá do seu início ele já perdeu metade dos seus jogadores. E constantemente eu acredito que esse número vai caindo, porque cada vez menos eu vejo o interesse em Fall Guys como antes. Não falo que foi porque o jogo foi meio que fogo de palha e tal. Eu acho que teve outros fatores externos. O primeiro que, pra mim, que jogou o jogo, foi que ele enjoou um pouco rápido. Eu, pelo menos, achei. Depois que você joga um certo tempo, você já decorou todas as fases. E as fases, né, não é uma variedade muito absurda. Então, em pouco tempo você decora as fases. E elas acabam se tornando um pouco repetitivas. E aí, mesmo tendo ali a Season 2 do jogo, não foi o suficiente pra alavancar o jogo, que foi esse mês. Mesmo disponibilizando alguns mapas novos, não foi o suficiente, foi pouco. Eu acho que falta updates mais rápidos na questão de mapas. E que, pra mim, esse jogo não é um jogo difícil de se criar mapas aí. Mas, pra mim, esse foi um dos motivos. Ele vai ficando meio enjoativo. E o outro grande motivo foi o estouro maldito aí, do nada, mané. Eu jogava aí, tipo, desde o ano passado, Among Us, com o meu filho. E eu não entendi que, do nada, o jogo explodiu, sabe? E aí, eu acho que também isso aí pegou os holofotes que Fall Guys tinha e, do nada, tirou dele. E foi pra um jogo que ninguém esperava que ia fazer tanto sucesso. E hoje o Among Us tá estourando aí e não tá perdendo jogadores, por enquanto. E o Fall Guys, cada vez mais, vai caindo. Mas, vamos ver como vai ser com o tempo. Mas, ele pode estar aí em falecimento, talvez. Porque ele tá perdendo muitos jogadores aí, em poucos meses, que já foi lançado. Um outro jogo aí, que fez um certo sucesso, uma certa fama, foi Volsen. Ou Volsen. Que era um jogo que ele meio que pegava ali, Diablo, com Perfect Exile. Juntava um pouquinho o melhor de cada um. E trazia a sua fórmula. Um jogo muito bonito, por sinal. Com uma atmosfera muito interessante, cara. E que fisgava ali quem gosta desse estilo. E, na verdade, fisgou quem gosta desse estilo de jogo. Só que ele foi um jogo meio, tipo, sei lá, meio problemático, sabe? Ele tava em desenvolvimento já há anos. Ele sofreu mudanças de nome. Sofreu mudanças de preço. Ele teve certas mudanças ali, algumas turbulências. Mas ele já estava há um bom tempo de desenvolvimento. A comunidade já tinha acesso ao jogo, né? Então, era mais fácil melhorar ele, ouvindo o feedback da comunidade. Porém, quando ele saiu, em fevereiro desse ano, não foi o suficiente. O jogo tinha muitos problemas, cara. Tudo bem que os problemas não foram o suficiente pra parar o estrondoso sucesso inicial dele. Que foi de 127 mil pessoas jogando. Quase um falgaz, mano. Foi realmente muito estrondoso o sucesso desse jogo, né? E aí, os caras, pelo menos, acho que eles conseguiram se pagar com esse sucesso inicial do jogo. Porém, né? Entretanto, o jogo tinha muitos problemas. A galera reclamava de constantes bugs. De um jogo, inclusive, que era pra não ter tanto bug, né? Porque já tinha um bom feedback da comunidade. E tinha níveis de bugs da galera estar conseguindo duplicar item, que ferrou a economia do jogo. O jogo tinha muitas coisas que estavam desbalanceadas. O que foi desmotivando muito os jogadores. E, cara, era um jogo que não poderia vacilar. Porque ele tem muitos concorrentes fortes. Que é o próprio Perfect Zion e o Diablo 3, mano. Então, esse jogo vacilando, a galera já ia voltar pra aqueles jogos que já jogavam um dos dois. Ou procurar um outro jogo desse estilo. Aconteceu isso. O jogo vacilou. E, logo no mês seguinte, de 127 mil jogadores, ele caiu pra 49 mil. E, de março pra abril, de 49 mil, ele caiu pra 5 mil. Ele perdeu 40 mil jogadores em um mês, mano. E só tá caindo, velho. E, desde aí do lançamento, né? Hoje, ele tem um pico, mais ou menos, de 600 jogadores jogando. Mês passado, tinha 800. Então, ele tá perdendo, mais ou menos, de 200 e 200. Eu tô vendo que uma hora, esse jogo, você vai entrar e você vai ver, sei lá, 10 pessoas jogando. Porque ele realmente faleceu bizarramente, cara. E eu não sei se os caras vão ficar lançando updates, mas eu acredito que eles ganharam o dinheiro que precisavam. Então, eu acho que, talvez, o jogo não tenha mais updates aí. Ou, se tiver, serão updates mais breves. E não tentando ressuscitar o jogo. Pelo menos, eu acho. Espero estar errado. Mas, esse aqui tá na queda constante, coitado. E temos aqui um jogo também muito interessante, que é o Temtem. Esse jogo, ele é meio que um MMO com Pokémon. Então, ele se inspira muito nesse estilo de Pokémon. E ele tem uma proposta bem legal. É um jogo legal. Ainda mais pra quem curte, é fã desse tipo de jogo de Pokémon, né? É uma boa pedida pro jogo. O jogo, ele fez um bom sucesso no seu início, ali. Tendo uma média, um pico de quase 40 mil jogadores. Tipo, muito bom pra um jogo iniciante, né? Inspirado em Pokémon, aí. Porém, ele foi caindo drasticamente, aí. E hoje, de 40 mil, no último mês, ele teve uma média de 1.900 jogadores. Quase 2 mil jogadores online. Então, ele perdeu mais de 30 mil players, aí. Desde o começo do ano. E lembrando que ele é um jogo que é, tipo, MMO, né? Então, ele teve uma queda... Tá tendo, inclusive, uma queda constante. Acontece que o jogo... Eu não cheguei a chegar no Last Game dele, tá? Então, se alguém que jogou e puder me corrigir se eu tiver errado, pode me corrigir nos comentários. Mas, pelo que eu li, parece que o jogo, ele não tem muita mais coisa pra fazer depois do End Game, né? Você captura os Tempens, que são mais ou menos os Pokémon Shiny desse jogo. E você fica limitado a não fazer muita coisa. E a galera parece que fica só mais sherry. Tipo, sai do jogo e quando chega algum conteúdo, alguma atualização, elas talvez voltem. Então, a galera é um jogo que a galera ficou esperando updates. Porque, depois que termina, mesmo sendo meio considerado um MMO, ele não tem muita coisa pra você fazer. E a galera vai parando de jogar. Então, esse daí talvez seja o motivo que o jogo tá caindo. Porque a qualidade dele é boa. Ele não é um jogo ruim. Nem nada, assim. Tipo, o Olsen, que vacilou. Não. Então, eu acredito que seja realmente um jogo que a galera jogou, zerou e depois não tem muito o que fazer. E fica esperando conteúdo novo. E, por último, temos o Atlas. Um jogo de sobrevivência aí, com pirataria. E que eu tive o desprazer de jogar esse jogo. Inclusive, eu fiz um vídeo bem revoltado aqui no canal. Ele ali foi vendido na hype ali, falando dos mesmos criadores, desenvolvedores de Ark, né? Survival. Porém, quando o jogo saiu, ele foi um fiasco, velho. Um fiasco total. Ele teve a imagem negativa logo de cara. Era um jogo muito bugado. Se você conseguisse entrar pra jogar, você conseguia. Mas ainda você passava raiva porque tava mal otimizado. Era realmente horroroso. O jogo tava no nível horroroso. Eu não sei como é que tá hoje em dia com os updates. Embora eu tenha ouvido relatos de que ainda tem muito bug pra corrigir. Tem muito problema o jogo. E eu acho que foi mais ou menos isso, né? A galera foi tentando jogar e ficou frustrada com o jogo logo no início. Muita gente comprou na hype do Ark. E aí, com a frustração, a galera foi dropando, abandonando o jogo. Ele teve altas aí, que eu acredito que tenha sido algum conteúdo novo que lançou. Mas, novamente, ele volta a cair. Então, do pico que ele teve de quase 60 mil jogadores, hoje ele já tá ali nos 2 mil, mais ou menos, né? 2 mil, entre 2 mil e 3 mil jogadores aí. Jogando o jogo hoje em dia. Diferente do Ark, né? Que tá mega em alta, eternamente, parece. Esse jogo aqui não. Esse jogo aí já tá na praiazinha, quase afundando, coitado. E, meus bons, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like pra ajudar nós. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. É nóis e fui!